Olá, eu sou Melissa Lorange, e se paciência é uma virtude, a minha é desse tamanho. Só que eu tô uma história muito legal pra vocês, eu estava pegando um rapaz mineiro que trabalhava com TI, né, técnico de informática, informação sei lá, porque eu sou de humana. E aí eu já estava no bar se conhecendo, tá, 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 não sei o que, conversa vai, conversa bem, eu começo a falar de política, que bom sou eu, né, não tem outra coisa que eu falo na vida. E aí ele vira pra mim e fala, não, é porque eu votei no Aécio, mas eu me arrependi logo depois. Aí eu, ah, é porque eu não sabia ainda que ele estava envolvido em tantos esquemas de corrupção. Quê? Desculpa, você não sabia? Como é que uma pessoa que veio de Minas e mora no Rio de Janeiro não sabe quem é Aécio Neves? Eu te pergunto. Porque o Minas Gerais sabe que quem governou Minas Gerais não foi o Aécio Neves, e quem mora no Rio sabe que ele estava saindo por aqui, então não podia estar governando Minas Gerais. Porque tudo bem, então, que ele não fosse uma pessoa muito ligada em política, e não prestasse muita atenção nas coisas, que não acontece bastante. Mas ele quisesse, então, verificar quem é Aécio Neves na fila do pão. E digitasse a Aécio Neves no Google, porque ele é um profissional de informática, ele consegue usar o Google. E que o Google, talvez, né, porque existe todo um bloqueio de notícias, informasse a ele algumas coisas relativas ao candidato que já sabíamos na época. O que não dá é pra pessoa virar e dizer, Ah, eu não sabia, porque estamos em 2018, século XXI, a informação está a um dedinho de distância, você virar na cara do ser humano e dizer, eu não sabia, não é mais uma desculpa aceitável. Então é muito difícil não saber o que tal político está fazendo de sua vida, porque por mais que os meios de notícia não informem, as pessoas informam. Da mesma forma, não dá pra usar a mesma desculpa, Ah, eu não sabia, pra dizer que você não sabia que algo era ofensivo. Ou que você não sabia que tal empresa, ela faz teste em animais com os cosméticos. Ou que você não sabia que tal empresa apoia uma bancada muito conservadora no Congresso Nacional que vai fazer e aprovar leis contra você. Não tem como dizer que você não sabia, porque é verdade que você não procurou, você não se interessou. Você não sabia porque você não quis. Então tudo bem que a pessoa vire e fale, nossa, eu não sabia, eu não sabia nem como começar a procurar essa informação, porque eu ignoro essa discussão, eu não tenho a menor ideia nem de por onde começar. E eu entendo, você, internet, não vai nos dar todas as respostas das nossas vidas. Mas as pessoas vão. Porque você sempre pode catar alguém que entende daquele assunto para dar opinião. Você não precisa nem pegar a opinião da pessoa e pegar pra você. Não, eu gostei dessa pessoa que falou, é minha pra sempre. Você pode pegar várias opiniões, porque as pessoas também estão bem mais acessíveis no ano de 2018. Tanto que assim, todo mundo tem Facebook. E no Facebook você não precisa nem pedir opinião, as pessoas estão lá jogando opinião mesmo. É só buscar algumas, usar o seu senso crítico, ser a pessoa com o senso crítico, e desenvolver a partir daí o que você acha daquela determinada coisa. E é, desculpa que eu não aceito das pessoas que falaram, mas eu não sabia que o governo temer me aprovar essas reformas, que são horrorosas para mim. Amiga, você não sabia porque você se recusou a ouvir as pessoas. E aí você pode até me perguntar, Melissa, ô Melissa, mas como assim? Eu escuto tudo que as pessoas têm a dizer? Eu sou uma pessoa muito aberta, com diálogo? Eu busco muita informação? Teu cu, tá? Teu cu. As pessoas não buscam informação e elas não aceitam aquilo que a gente fala pra elas. Que é mais fácil você mentir pras pessoas e enganar elas, do que convencê-las que elas foram enganadas. E é isso que eu sinto quando a gente que é, sei lá, de humanas, ou que não precisa nem ser de humanas, mas que gosta, está engajado em lutas políticas, no movimento social, na militância, e tenta falar pras pessoas, elas olham pra você como se você estivesse falando algo completamente impossível de ser compreendido, e como se você estivesse apenas advogando em casa própria. Mas na verdade você não tá só advogando em casa própria, você estudou aquilo. Porque na verdade a gente não tá advogando em casa própria, porque é muito difícil. você estudar e se aprofundar em questões sociais, históricas, educacionais, humanas do Brasil, e apoiar reformas neoliberais. Porque se você faz isso, se você leu toda aquela história, se você sabe como é que as coisas estavam acontecendo no Brasil, em todos esses anos, em outros lugares do mundo, de países em desenvolvimento, você sabe que isso não vai dar certo. e só apoia quem acha que pode ganhar alguma coisa com isso. Então, na verdade, essas pessoas estão, de fato, advogando em causa própria. Talvez nós também estejamos advogando em causa própria, porque a gente quer viver na sociedade mais justa. Então você realmente pode ter razão, se estamos, sim, advogando em causa própria. Então, a próxima vez que alguém virar pra você e dizer que não sabia algo, que você se prontificou a explicar pra pessoa, mande ela chupar um canavial de rola. Porque você, meu amor, não tem nenhuma obrigação de estar sempre solícito, esperando a pessoa cair em si. Você pode mandar ela chupar um canavial de rola e depois, de novo, tentar explicar. Porque se dessa vez, depois que ela chupou o canavial de rola, a mandíbula bem cansada, ela consegue escutar você sem ficar falando junto, dizendo que você é um esquerdopata. A luta é pedagógica, mas existe um limite. Às vezes você tem que dar um choque na pessoa, dizendo que você é um animal. Eu falei isso pra você. Você escolheu não me ouvir, porque você é mau caráter, porque você gosta de pequenos poderes, porque você acha que faz parte da elite, ou só porque você é muito burro mesmo. A gente tem que admitir que as pessoas são meio burras. Por que isso, gente? A luta é pedagógica e a gente vai continuar alertando as pessoas daquilo que a gente acredita, tentando convencê-las a serem mais empáticas, pensar no coletivo, em vez de um individual, ver que elas estão sendo exploradas, que elas não fazem parte da elite. Mas se as pessoas têm acesso à informação, internet, sabe usar o Google, você fala pra ela e ela ignora, você, sinceramente, está em todo o seu direito de mandar ela estudar. Porque, cara, não dá. Tem limite pra nossa saúde mental também. Então você se afasta, entendeu? Você sai por ali, que nem eu vou fazer agora, porque isso não vale a pena. Às vezes você tem que deixar a pessoa se estrepar com seus ideais de merda. Era só isso que eu tinha pra dizer. Eu já estou com o braço estendido, ele vai começar a formigar e eu vou sair por ali. Obrigada. A Camila me sugeriu que eu fizesse uma playlist, umas tragédias que falem sobre política. Porque nós estamos em 2018, ano de eleição, eu com certeza vou falar mais sobre política esse ano e tal. Então, a partir desse vídeo, eu estou colocando todos os outros vídeos que falem sobre política, sobre reformas políticas que aconteceram. E eu comentei numa playlist pra vocês assistirem ou mandarem pra alguém que vocês queiram, sei lá, fazer a doutrinação marxista, comunista, gaysista, feminazi do Foro de São Paulo. Tá bom? Então tá bom.